Olá, grande cantor Marcos César. Aqui quem está falando é o cantor Nick. Vim aqui para mandar um abraço para você, desejar todo o sucesso do mundo e já fazer um convite para você, quando puder, vier aqui no meu programa, também para ser entrevistado por mim aqui em São Paulo, tá bom? Um beijo grande aí, eu sou parceiro da Virginia Lully de Beto Carreiro, é, já cantei com ela a música, tente outra vez. E também do querido Carlos Dias, o grande cineasta e também editor-presidente da revista O Mundo do Cinema, tá? Sucesso a você, querido amigo. Um abraço grande aqui do cantor Nick para você, tá bom? Valeu!